Uma briga de casal terminou em morte na Zona Norte de São Paulo. A mulher contou à polícia que para se defender das agressões do marido, acabou atingindo o homem com um golpe de faca. Abraão Ramos está nessa história e ao vivo tem as informações. Boa noite, Abraão. Olá, Casa Grande. Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Olha, esse caso aconteceu na Vila Maria Baixa, Zona Norte da capital paulista. Como você já destacou, essa mulher acabou por confessar à polícia como tudo aconteceu. Ela é Alcione Oliveira Bispo, 29 anos de idade. Até então, não respondia a nenhum processo na Justiça. Tudo ocorreu nesta residência. O casal estava em uma discussão e a mulher disse aos policiais militares que para se defender das agressões durante essa discussão, ela acabou por esfaquear o companheiro. Adriano Rodrigues Amâncio da Silva, 33 anos de idade. Ele foi ferido no abdômen, socorrido a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. O local em que tudo aconteceu foi isolado para a realização da perícia. A Alcione foi conduzida à delegacia de número 39 e autuada em flagrante por homicídio. Ela deverá ser apresentada nas próximas horas em uma audiência de custódia e o juiz vai decidir se ela vai permanecer presa ou não. Como eu disse, até então, ela não respondia a nenhum processo na Justiça. Casa Grande. Vamos continuar monitorando. Normalmente, a gente sempre traz casos em que as discussões entre casal terminam com a mulher morta, mas nesse caso específico, o homem acabou sendo atingido durante essa briga. Obrigado pelas informações, Abraão Ramos. Vou seguir por aqui trazendo mais notícias ao vivo para você que está nos acompanhando. Obrigado por aqui.